Saudações pessoal, bom dia para quem vê esse vídeo de dia, boa tarde para quem já passou do meio dia e boa noite para quem já está sob véu noturno. Hoje o vídeo é um pouco longo, mas muito importante, pois é o responsável por metade dos servidores da baixa hierarquia chamado Sirac, ou para cristãos realmente estudiosos, Siracid ao português. O outro chefão é Neberus, que aparece na chave menor de Salomão, você já deve conhecer, mas apesar de serem raras atividades apresentadas a serem realizadas direto com Sirac, talvez você possa concluir campos muito oportunos, principalmente voltados a cabala, mas além de ser super acessível, é raramente comentado. E é um daimon muito vinculado com o antigo testamento, inclusive pelo seu livro, o livro de Sirac, ser o único assinado pelo sábio Sirac, ou Siracid, ao nome portuguesado. São o mesmo? Ou não são os mesmos? Vamos ver? Antes de lhe responder, diante da sua fácil acessibilidade e várias alternativas a diferentes atividades, é muito recomendado, tanto para iniciantes, praticantes, intermediários, como mais sábios e pessoas mais experientes na arte. Claro, caso queira, envolve magia sexual também. Também ritualisticamente acessível, facilmente, pelo portal de Sirlin, do qual eu já falei em um dos programas anteriores. Novamente, apesar de estar na baixa hierarquia, é dos top para se acessar, mesmo que na sua etimologia literal, disponível apenas sob escopo teológico, quando humano, o próprio Grimaron Verum, do original de Albeck, possua poucas informações a seu respeito. E pouca coisa útil. A falta de informações, então, trouxe movimento, momento algum, diminui ou desfaz com que Sirac deixasse de ser usado pelo mundo todo, apesar de nenhuma referência que tem no original. Talvez um temor de praticantes da demonologia a lidarem com este sábio bíblico do Antigo Testamento, que viveu poucos anos antes de Jesus Cristo. É cerca de um século, pouco mais de um século. Apesar de estar na baixa hierarquia do Grimaron Verum, este daemon tem uma baita energia, tal qual o tratamento dado aos outros daemons do grupo dos generais da auto-hierarquia. Como não aparece na Chave Menada de Salomão ou na Ars Goécia, mas somente no Grimaron Verum de Albeck, o próprio Grimaron Verum deixa nítida sua influência com os vários dos servidores. Isso por si só também é principalmente um fator que lhe garante destaque especial. Então aqui este vídeo sobre serão abordadas informações disponíveis na coleção Grimaron Verum, Carpe Nicron, no terceiro volume nomeado Baixa Hierarquia, sobre sua razão no Evangelho, sua influência do Sirac no Velho e no Novo Testamento, sua relação com uma linha de Exus daqui em banda, a linha de tempo e eventos relacionados, possíveis significados no nome, outros nomes alternativos, a duquesa, os seus atributos, os 19 servidores ao invés de apenas 18, os 100 alternativos que você pode utilizar aqui no... Hora da Magia do Cala... Opa! Eu ia fazer rolar aqui, no lado aqui, mas pra cima e pra baixo, mas não deu, tá ok? Eu preciso me aprimorar um pouco mais nessas técnicas de vídeo, tá? Mas vamos lá, O duque Sirac, como o espírito do Oriente, a julgar pelas indicações textuais, é o rei do Oeste. As implicações dentro do Verum, identificam todos seus espíritos como orientais, e da natureza do fogo. E essa natureza ígnea também está implícita para alguns, pelo menos entre chefes e seus representantes. A ideia de chefes ou reis de espíritos de elemento particular, atribuído à direção particular, é comum nos grimórios do gênero. Traz como um gênero, por dizer bem a verdade. Provavelmente, o próprio Sirac é o equivalente aos vários nomes dos reis demoníacos do Oriente, representados no grimório do Papo Honório e na Goécia do rei Salomão, e outros também. Possivelmente uma grafia invertida do grego charis, amor com seus significados gnósticos, talvez, precisamos verificar isso também. Outra possibilidade que ressoa bem com algumas de suas conexões brasileiras, é Sirochi, S-I-R-O-S-H-I, com as suas várias grafias encontradas. É o juiz dos mortos na tradição persa. O seu papel é de governante aos 18 espíritos servidores, pelo menos no grimório Verum do Alibeck. Esta e outra referência no texto confirmam a sua natureza como semelhante a um dos quatro grandes reis, ou seja, rei do Oriente, cada um dos quais governa 72 espíritos. Portanto, cada um deles 18. 18 vezes 4, então 18 mais 36. 36 mais 36, 72. A propósito, apesar de sua imagem diabólica em outro lugar, na forma de Abognazar, na chave menor de Salomão, na chave de Salomão, desculpa, são nomeados como príncipe dos espíritos das quatro estações, seus espíritos muito próximos dos altos elementais de Paracelso e do conde de Cabales. Como a raiz do evangelho, o livro de Sirac, ou de Siracide, também a sabedoria de Siracide, ou simplesmente Sirac, também conhecido como o livro do Eclesiástico. Não é Eclesiaste, é Eclesiástico, é diferente. Apesar de uma fonética bem próxima, são significados muito importantes, porque esse é, no caso, o apócrifo. É abreviado de Eclos, ou o nome dele, de Ben-Sira, em sua homenagem à obra, no caso, é a obra judaica, judaico, né, claro, Jesus Cristo não existia ainda, originalmente em hebraico, de ensinamentos éticos, de aproximadamente 200 até 175 a.C., escrito pelo escriba judeu Ben-Sirac, de Jerusalém, na inspiração de seu pai, Josué, filho de Sirac. Não dá para entender direito se é filho ou se é pai. Às vezes, chamado Jesus, filho de Sirac, ou Yeshua ben Yelizer, ben Sirac. Negito, traduzido ao grego, pelo neto anônimo do autor, que acrescentou o prólogo. Este prólogo é geralmente considerado a primeira testemunha de um cânone dos livros dos profetas, e, portanto, a data do texto é objeto de intenso escrutínio. Ou seja, a data exata fica difícil de calcular. O livro em si é o maior livro de sabedoria da antiguidade sobrevivente. Joshua ben Sirac, ou, de acordo com o texto grego, Jesus, o filho de Sirac, de Jerusalém, era escriba judeu que morava em Jerusalém e pode ter sido autor da obra de Alexandria, Egito, que, no caso, lega-se que existiu de 180 a 175 a.C., onde acreditava-se que tenha fundado a sua própria escola. Ben Sirac é o único entre todos os escritores do Velho Testamento e Apócrifos, que assinou sua obra. Também é muita coincidência que nenhum outro livro sagrado do Antigo Testamento foi escrito após o advento de Jesus Cristo em Hebreus. Então, vamos lá. A influência de Sirac no Novo Testamento, então, já que nenhum outro livro sagrado entre os judeus depois do Jesus Cristo, algumas pessoas afirmam que existem várias alusões à sabedoria de Sirac no Novo Testamento. Estas incluem a Magnificat da Virgem Maria, de Lucas 1,52, seguindo Sirac, de 10,14, a descrição da semente em Marcos, de 4,5, 16 até 16,17, após Sirac, 40,15, a declaração de Jesus em Mateus, 7,16 e 7,20, seguindo Sirac, 27,6, também, e Tiago, de 1,19, citando Sirac, 5,11 e 5,42. O ilustre erudito patrístico, Henry Shadwick, afirmou que em Mateus, 11,28, Jesus estava citando diretamente Sirac, 51,23 ou 51,43, bem como comparando Mateus, 6,12, e perdoa-nos as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores, que, com Sirac, 28,2, é perdoe o erro do seu próximo, e então, quando você fizer uma petição, seus pecados serão perdoados. Então, na Quimbanda, ele tem a referência, quer dizer, não é que ele tem a referência, mas o Exu, que usa essa energia, proveniente de Sirac, é o chamado Exu Kalunga, que usa essas energias, e o seu recinto é o cemitério, a Kalunga pequena. Também é um título, o nome alternativo do Orixá Omolu, que, nas adaptações de Quimbanda, pelo Véron, rege o segundo grupo de 15 espíritos, essencialmente na mesma maneira que Kalunga, na teoria, rege o primeiro grupo de 18. Kalunga é o nome do cemitério, Kalunga pequena, e o oceano é chamado Kalunga grande, a menor e a maior Kalunga, no caso. Ambos significados apontam para as sucessões com Bina, para estudantes de Kabbalah mais aprofundados. Agora, a linha do tempo e eventos relacionados com Sirac são 1600, que foi publicado Segredos de Salomão, onde esse demônio é listado, depois, óbvio, em 1817, no Guimarã-o-Véron, onde esse demônio é também listado. Os possíveis significados do nome, possivelmente uma grafia invertida, do grego Káris, C-H-A-R-I-S, amor, com o seu significado gnóstico. Outra possibilidade que ressoa bem com algumas de suas conexões brasileiras é Siroshi, S-I-R-O-S-H-I, com várias grafias encontradas. O juiz dos mortos, na tradição persa, seu papel é o de governante dos 18 espíritos que o seguem. Esta e outras referências no texto confirmam sua natureza como sendo semelhante a um dos quatro grandes reis, ou seja, o rei do oriente, cada um dos quais governa entre os 72 espíritos, comanda 18, como eu falei, cada um menos, cada um menos segundo os escritos. Então, como eles queriam fazer tudo uma matemática perfeita, ficava fácil, mas não é bem assim. Incidentalmente, apesar de suas imagens diabólicas em outro lugar, na forma de Abognazar, da chave de Salomão, são nomeados como príncipes dos espíritos das quatro estações. São espíritos muito próximos dos elementais de Paracélcio e do Conde de Gabales. Os outros nomes são Sirax, S-Y-R-A-X, Sirax, S-Y-R-A-C-H, ou Siraxi, S-Y-R-A-C-H-I, ou, mais uma coisa, só que em vez de Y, depois do S, é o I. Tem o Sinashi, com I, tem o Skeva, S-C-H-E-V-A, tem o Sirexael, tem o Sirxad e o Silxard. Se bem que fica a meia dúvida se esse Silxard é realmente o Sirax ou não. Isso é meio questionável. Tem também agora a Duquesa. Por que eu ressalto tanto a Duquesa? Como eu disse, ele é um Duque. Já dá para fazer um comparativo bem próximo do perfil daqueles da Goécia, da Chave Menor de Salomão. Justamente por sua atribuição, seu papel de Duque. Então, como Duquesa, um papel feminino, governa todos os demônios do prazer proibido, desde o adorável charuto cubano, que você não sabe que não deve fumar, até a linda garota que flerta com você sem perceber sua aliança de casamento. Ela é a bela garrafa de Whisky Highland de Single Malt, cujo preço é um exagero irresistível. Ela é o carro esporte fantasticamente caro que só o seu ego não vai proibir para você. E ela é amor. O amor que lateja em seu ser porque você sabe que não tem permissão para tê-lo. Ela é o amor proibido. Ela é a flor secreta e mística. e onde quer que floresça, ela está observando, sentindo e experimentando você. Amante e amada. Torne doce seu amor proibido, pois é a oferta que você sacrifica a uma deusa que floresce da noite. Em cada sociedade, com linhas, tornam o real amor proibido. Mas atravessar essa linha entra nos territórios e propriedades da duquesa. Ela é tirana, ela é uma prostituta e ela é antiga nobreza perceptiva de uma mistura tão rara e bela que todos concordam. A duquesa é um grande tesouro da Guaécia. Seu título de duquesa de Arminho representa seu papel misterioso na iluminação de uma mulher e, por essa razão, ela está entre as corujas guinchadoras mais importantes. Ela aparece como uma expressão de sedução feminina, a vampira sexual da mais alta linhagem nobre, uma princesa das sucubus. Em cada uma das suas formas, Lady Serash expressa a formosura perfeita e a nobreza natural da noite. No fundo perfeito, em sua forma humana, estão tatuados dois sigilos de Vênus entrelaçados na bochecha esquerda e o sigilo de Vênus e Marte entrelaçados em sua bochecha direita também perfeita. Sua forma de aranha exibe padrões surpreendentes, hipnóticos, inconstantes e desorientadores em preto e branco. E nenhuma outra cor está presente, exceto em seus olhos. Quando invocada por suas fórmulas misteriosas como a duquesa, a sua forma de aranha tem olhos castanhos cristalinos. Quando invocada por fórmulas arcanas como a princesa, sua forma de aranha tem roxo ou azul royal, ou verde, ou qualquer um dos olhos de cristal de um arco-íris brilhante. Isso simboliza a iluminação de dentro. Em ambas formas humanoides, a lei de demonessa da sexualidade proibida começa a aparecer num traje de alequim preto e branco maravilhosamente revelador. Por mil e um anos, a vontade de sua forma de duquesa tem procedência sobre a vontade de sua forma de príncipe. E ela reúne os fios perdidos de uma antiga alma, transformando, iluminando cada um. Ela continuará esse trabalho para sempre e o seu amor é a linha através da tapeçaria do destino e a raiz de seu poder. A duquesa não é conhecida por região geográfica, mas se governa cada loja dos 99. Ela foi descrita por Lilith como a cortesã mais talentosa que já existiu e é sabido que os caminhos antes dela e da loja negra são difíceis, mas levam à liberação. Ela tem inteligência e vontade emocional para compreender e trilhar esses caminhos. Ela era originalmente um humano ao invés de um anjo e assim representa a ascensão por meio do mérito, pois ela possui um título goéssico que a torna igual aos deuses. Ela era uma prostituta, uma prostituta sagrada de Ishtar na Babilônia. A suma sacerdotisa, que elevou a cidade, a grandeza, e estabeleceu também muitas inovações tecnológicas que o homem tentou atribuir a si mesmo, mas são reconhecidas como evidências de seu gênero feminino. Ela é uma garota de carreira, às vezes militar e às vezes festeira, e sempre festeira. Agora, os atributos. Será que contém autoridade e poder para dar augúrios em rituais para Acheron, Lethe, Cocitos, Ircala, as cúpulas de Zin, Shams, que é a esfera planetária do Sol, e Falak al-Aflak, a primária das esferas. Ele, no caso Sirak, pode fortalecer os chakras da sombra que descem da pélvis até os pés. A julgar pelas indicações textuais, o duque Sirak implica na identificação de todos os seus espíritos, como orientais e natureza do fogo. E essa natureza ígnea também é invícita para alguns. Pelo menos entre os chefes e seus representantes. A ideia de chefes ou reis de espíritos de um elemento particular, atribuído a uma direção particular, é comum nos grimozinhos. O número sagrado são 7 e 9. O elemento é fogo e também ar. As cores são laranja, e as cores são arroz. As atribuições planetárias, e as atribuições planetárias, e as atribuições planetárias, e as atribuições transcripáticas, como Burru, Shashak e Shasek. O Sirak preside a ocultação. Ele pode conceder gnose da sua verdadeira vontade, a encarnações passadas, e te sintonizar com a anterior. Ele também pode fortalecer o magnetismo pessoal de alguém. E seus auspícios e orientações são de grande utilidade no Hatha Yoga e Tantra. O Sirak pode se manifestar em ambos os sexos, tanto como um homem ou uma mulher. Trabalhar com ele é uma maneira excepcionalmente excelente de melhorar a clarividência, a recordação dos sonhos, a clara e audiência, a clara e sem ciência também, e a interpretação de sonhos. Ele pode consertar relacionamentos românticos e sexuais, e ajudar uma pessoa a ter encontros de uma noite, parceira sexual, e outras pessoas significativas. Ele também pode melhorar a postura de alguém, tanto por meio da alquimia, quanto da provisão de conselhos, bem como aguardar e durar mais tempo na cama. Ele também pode ajudar a conseguir ou manter amigos. Seus auspícios também são úteis em maldições mortíferas e rituais para o espírito planetário da Terra. Sirak preside a masculinidade e a escrita. Ele pode aliviar o bloqueio do escritor e curar também as dificuldades de aprendizagem. Isso é bom para todo mundo. Ele pode dar augúrios em feitiços de amarração, necromancia, magia sexual, banimento, todas as formas de adivinhação, todas, sem nenhuma exceção, e principalmente a consagração de um tabuleiro Ouija, a obtenção da Gnose, a transformação do duplo astral em qualquer forma. Então, vou passar para vocês os 18 servidores do livro, mais um que não tem nos livros. Agora, o décimo nono é o Nabã. E se não é comentado nos livros. Como que eu sei? Bom, consegui saber. Usei mágicos aqui, para a chamada dele. Primeiro é Numinoso e Poderoso é o Sirak Eterno. Agius Isquirus, Aeviternus Sirak. Agius Isquirus, Aeviternus Sirak. Agius Isquirus, Aeviternus Sirak. O outro é Eu louvo o Senhor Sirak. Praedicate Eros Sirak. Praedicate Eros Sirak. Praedicate Eros Sirak. O outro é Levantate Poderoso Sirak. Ou Erga-se Poderoso Sirak. Ad Surge Prevalidos Sirak. Ad Surge Prevalidos Sirak. Ad Surge Prevalidos Sirak. É isso pessoal. Esse Daimon particular é muito útil, não apenas para questões sexuais ou amorosas, na análise simplista da magnífica atuação, tanto como duque ou como duquesa nessa área. Mas principalmente como uma forma de se desenvolver, tanto utilizando a gnose ou toda e qualquer método divinatório, mas principalmente para ampliar a tua sabedoria a alcançar os maiores desenvolvimentos em qualquer estudo que você faça. Mas o que a sabedoria escrita será que abre a inteligência da pessoa com a qual opera a expandir pelo próprio raciocínio resultados muito superiores aos quais costuma obter. É mais que projetar a nossa consciência para apenas por meio de imagens trazer as respostas que buscamos, mas, na falta de uma melhor definição, parece que abre todo o mecanismo da nossa mente a expandir as formas pelas quais raciocinamos na elucidação de todas as nossas dúvidas. Como líder de servidores muito importantes, pelo menos na prática, nota-se a forma como elucida os mistérios a nos cativar até aprendermos essas formas de pensar e elucidarmos nossos próprios mistérios. Claro que sempre haverá destaque ao sexo, porém aqui o foco é de gente grande, é para o amor, ainda que quando mortal tenha sido uma prostituta. Peço que não comparem a visão de prostituta atual com a que tinha naquela época. Naquela época não era uma condenação, era uma glória para as mulheres. Então, longe de uma criminalização suicida que católicos fazem às prostitutas, inclusive a Maria Madalena, a duquesa Lirac, mostrará com sua sabedoria que esses títulos na época, ou pelo menos da época, estavam longe de ofender as maravilhosas sacerdotisas, mas um título de honra de uma sabedoria singular na cama e fora dela principalmente. Isso significa que a postura feminina de uma mulher que se porte como essa duquesa é de sábia e ainda com sua sedução ilimitada, possui muito mais sabedoria, ou muito maior sabedoria, a desvendar os maiores mistérios da ciência também. Assim como a humildade de aprendizagem nasce das pessoas mais sábias, nenhum temor deve se manter à sua manifestação feminina quando se portar a respeitando como gostaria que ela te tratasse também. Então, toma lá da cá. Apesar de seu destaque nos escritos medievais ou renascentistas voltados a nobre e complexo amor, quando tiver sorte de operar com a pura sabedoria objetiva e efetiva deste daimon, independente de qual manifestação masculina ou feminina, notará novas finalidades para suas habilidades particulares em destaque que lhe abriram a mente ao olhar as realidades das coisas que procuram auxílio sobre novos prismas. Antes de agradecer toda e qualquer... Bom, antes de continuar, eu tenho que ressaltar aqui a questão dos livros, das capas que eu coloquei. Essas são as capas originais, ok? Essas capas não estão na Amazon por um problema deles, da Amazon, exclusivamente do site deles. A capa que vai ser impressa é essa que está aqui na tela. Então, não precisam se preocupar daquela imagem que está em turco, caso vocês comprem pela Amazon, que a imagem da capa do livro é essa que está junto nesse vídeo, ok? Então, preciso também agradecer a todas as pessoas que me dão apoio enorme, independente de qual longo esse período de apoio. Agora que os meus livros dessa coleção já estão disponíveis, eu oriento-lhes desde já que neles estão incluídas atividades introdutórias como meditação, visualização, gnose para o prana, respirações, no caso, patchwork, invocações, evocações e outras atividades muito simples para podermos trazer nessas práticas resultados concretos e um desenvolvimento humano amplo, ao mesmo tempo em que temos maior facilidade ao chegar às nossas metas. Mas entenda o seguinte, quando eu falo metas aqui, não é um circo, não é um show, não é aparecer para fazer coisas fantásticas e surreais. Não, aqui eu falo de realidade. E realidade implica resultados. O que significa isso? Resultados concretos. Então, se você precisa de alguma questão a ser resolvida na sua vida, faça o seu ritual almejando essa meta, ok? Agora, não espere ter um show circense com luzes, fumaças, pode acontecer, mas essa não é a meta, ok? Então, para elucidar, caso tenha alguma aspiração na sua prática com essa finalidade, nem com os meus livros, nem com nenhum outro, você conseguirá isso, ok? Então, aqui falamos de vida séria, não de shows, ok? Shows deixamos para a ficção que existe na televisão, é muita ficção. Agora, vida real é outra coisa, mas já trata de vida real. Aqui não é um show. Então, eu reitero aqui que você precisa vacinar o teu intelecto da imagem católica romana, espalhada pelo mundo dos vermelhos, chifrudos, a maioria dos daimons, pois essa é a visão estritamente católica dos deuses e de outras religiões, que preferem corromper o significado original grego para travestir um nome como algo maligno, pavoroso ou qualquer coisa do gênero. Relaxa que diabos ou, no caso, demônios, não são daimons, não são essa visão negativa. São deuses de outras religiões que, na época da criação do meio dos escritos hebraicos ou posteriores dos cristãos ou dos islâmicos, eles combatem uma religião com outra, porque era moeda de troca, não existia moeda antes de 2000 antes de Cristo, ou na época de Cristo não existia moeda, não existia nota física. Então, a palavra das pessoas, a fé, era uma ferramenta de troca. Então, os povos, os mais fortes, conquistavam os mais fracos, primeiro derrubando a crença deles, para que depois eles pudessem conquistar a parte física dos outros povos. E essa é a maior razão pela qual travestiram os deuses de outras religiões como a face mais horrível do que seriam demônios na concepção moderna. Então, existe um grande desvio de funções. Então, novamente eu destaco agora, falando das pessoas reais, da realidade, eu destaco as pessoas apoiadoras dessas obras e vídeos, meu amigo que mantém o contato e permite sua divulgação. O sábio J.R. Abrão, ele como eu, sabe que o mundo funciona, que o mundo funciona e na mente coletiva, não implica em que estamos nos mesmos mundos, venerarmos as mesmas idades, nem em que estamos nos mesmos procedimentos, mas nos mesmos comuns. Assim como o Abraão ajuda todos e todas que lhe procuram a fazerem magia. A mim, ele sempre, pelo menos, me passa excelentes orientações, críticas e indica livros, para eu poder me aprofundar cada vez mais nos vários assuntos, além da demologia, e fico muito feliz com o prefácio do quarto volume dessa obra que ele fez questão de me auxiliar. Ele é sensacional. Para sairmos do mundo da fantasia, dos filmes e literatura de ficção, entre em contato tanto comigo quanto com o Abraão, ok? Caso vocês queiram, me procurem, para que eu possa ali indicar, porque quando vocês precisarem de auxílio, é muito importante também haver essa troca, porque nós podemos oferecer o auxílio a vocês, para vocês praticarem magia. Porque enquanto lhes ajudamos, nós também nos ajudamos também. É uma ajuda de duas vias, vai e volta. E ele precisa disso também. Tanto quanto eu, precisamos atualizar, fazer um upgrade com as atividades que nós orientamos as pessoas. Sempre tem inovações que experimentamos diante de circunstâncias novas. Não há nada de errado nisso. E a efetividade é muito importante para podermos sempre ampliar o escopo de opções das nossas atividades. Então ele precisa, eu preciso e você também pode precisar. Então ajuda é sempre necessária. Então entre em contato conosco, que isso é muito importante para nós também. Sobre essa coleção, dessa vez já publicado e disponível na Editora Abaco 2, também a venda no Magalu, também na Amazon, também, como eu falei. Nas outras lojas que vendem no Brasil, eles têm a capa original da Editora, com exceção da Amazon. Com o problema deles. Mas, essas capas que eu coloquei aqui nesse vídeo, que são as capas originais que você terá. Os quatro volumes que você poderá comprar, então, separadamente, na Oculação Grimorium Verum, Carpe Nikon, também A4, de 297x210mm. Apesar da página que apresentar os quatro livros na Amazon, ainda estar com as capas erradas. E isso acontece porque lá no site deles, a editora e a sua respectiva impressão estão certas. Mas, lá existe um problema que eu preciso enviar ao livro, eu, uma foto minha com o livro, para que eles possam colocar a capa original lá. Não sei porque a burocracia da Amazon, ok? Acho que é porque o livro é muito grande, porque nos outros livros nunca tive esse problema antes. Mas, vamos lá. Então, isso é somente lá no site deles. Pois, na editora e, como eu já disse, a impressão já está toda certa. O total do primeiro volume passa 650 páginas. O segundo volume ultrapassa 650 também. E o total do quarto volume, 640. Então, estou em espaço proporcional para colocar a lista de atividades e atuais apropriados sugeridos com todos os daimos, apenas um terceiro volume. E esse, que vai ter, da baixa hierarquia, que vai ter aqui o Sirac. Esse é no qual tem o Cilin, o Sirac, mas o Cilin é o portal com atividades também para o mesmo. O antigo Guimaru Verum Carpenicron, num único volume, eu já retirei da Amazon. Esta segunda edição, da coleção, nova e terminada, não tem capa dura. Eu fiz isso para baratear o livro, mas tem quatro volumes muito mais completos e modernizados, que servem para neófitos, iniciantes, praticantes e também mestres. Não há variedade de daimos em apenas uma das maiores coleções do mundo, com atividades práticas e nunca vistas numa obra apenas fora de enciclopédias. Ou seja, um verdadeiro Grimorium, de fato, do que apenas título, que nos passa informações muito amplas. Entendam que, apesar de salgado o preço, ao receberem cada um dos volumes, entenderão que são baratos, pelo que cada um vale. E, de qualquer forma, desde já agradeço o apoio de todos e todas me oferecem assistindo esses vídeos. Inclusive, caso queira que eu mencione o seu livro e o seu apoio nos vídeos, por favor, avise na descrição aí embaixo que permite isso. Inclusive com seus comentários públicos. Isso é divino, pessoal. Só uma outra coisa. Não, não. Segundo a trilha, é como eu falo, é apenas o começo e temos muito chão para caminharmos. Cada pessoa no seu caminho. Assim, quem opta pela magia negra, apresentada aqui nesses vídeos, ou seja, na definição que eu abracei de magia negra com a magia, usando a energia do todo para realizar nossas vontades individuais, seja para si ou para atender na elevada e comum demanda, isso, apesar de nossa arte de todos os tempos, focar na satisfação e realização pessoal. Então, eu sou e continuo aberto para sempre aprender mais, inclusive com vossas críticas nos comentários aí embaixo. Pois eu sou tão humano quanto vocês e também posso errar. Mas lembre-se, sou eterno aprendiz e claro que sempre gostaria de ponderar com vocês as vossas argumentações, considerações, apontamentos ou dicas sobre o que eu falei ou deixei de falar, ok? Aí embaixo, tecne seus comentários para que tão breve eu possa, pelo menos eu lhes respondo e também aprenda com vocês. Ou apenas deixe o like de apreciação, isso é sensacional pessoal. Terminando, novamente agradeço os patrocinadores que compram meus vários livros em volume cada vez maior e também as pessoas que simpatizam com as práticas ou sob minha orientação ou me solicitando a fazê-las com êxito crescente. Aliás, caso precise de meus serviços, agora que acabei a coleção, eu poderei lhe atender com mais dedicação. Entre em contato somente pelo WhatsApp, o número apresentado aí na descrição aí embaixo. Não liguem para o celular porque está sempre no modo avião, pois ele fica no modo voo, ok? Para preservar a bateria também e também para não chupar o meu crédito no pré-pago, né? Eu sou pobre, então eu utilizo o celular pré-pago. Todos vocês me auxiliam a desenvolver mais livros e também esses vídeos. Eu reitero que é muito importante oferecer o conteúdo desses vídeos e em grande parte com informações inéditas aqui no Brasil. da língua portuguesa, quando falo mais da prática do que de livros. Aliás, a maioria dos livros por mim publicados são sobre a prática da magia para que vocês as façam, mais que me venerarem como mestre, pois fatalmente não busco dar comida para o meu ego. Principalmente quando na magia que vocês praticam, baseados nos livros que eu escrevo, são os livros que importam e o que eu sou tem pouco efeito, ok? Obrigadão pelo apoio e até o próximo vídeo. Abração! Fuuuui! Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri